Todo dia eu me sinto enforcado no portal E tem gente que acredita que essa morte é natural É o preço do petróleo, é o dólar a inflação O suor do meu trabalho e os discursos do patrão Durma com barulho desse Durma com barulho desse Durma com barulho desse Durma com barulho desse Some o pão da nossa mesa Some a carne e o feijão E o café virou estrela No cinema exportação Mas o tempo vai passando E eu me encontro sempre assim Na terra plantando flores Mas colhendo abacaxi Mas durma Durma com barulho desse Durma com barulho desse Durma com barulho desse Durma com barulho desse Mas hei de ver o sol brilhar no céu Do meu Brasil E Deus no céu dirá Infeliz daquele que só dormiu Durma com barulho desse Pois é Durma com barulho desse Durma com barulho desse Some o pão da nossa mesa, some a carne e o feijão E o café virou estrela do cinema exportação Mas o tempo vai passando e eu me encontro sempre assim Na terra plantando flores, mas colhendo abacaxi Durma com um barulho desse, durma com um barulho desse Durma com um barulho desse, durma com um barulho desse Mas sei de ver o sol brilhar no céu do meu Brasil E Deus no céu dirá, infeliz daquele que só dormiu Durma com um barulho desse, durma com um barulho desse Durma com um barulho desse